Boas malta do aço, que dia é hoje? É dia 23 de agosto, dia que o G, o Ior, o Ior francês, o homem do aço, faz anos, pois é, 34 aninhos, está um sol, olha para isto, um sol radiante, estou aqui no meu cup, no meu dia de aniversário, o que é que se pode querer mais? Aniversário, cup para dar lume, não se pode querer mais nada. E porquê é que eu também estou no meu cup? Para vos mostrar o sistema de travagem que chegou para o meu cup, finalmente chegou o meu sistema de travagem, que o carro precisa de discos, precisa de pastilhas, e qual é o sistema de travagem que eu vou usar, lembrando, eu é que faço antes, e a carroça do cup é que vai levar a prenda, apá, pois eu vou receber uns cobres dos avós e tal, e uma coisa paga a outra, ai não! Isto não me dá para tudo. Tenho aqui já a fatura, eu já vos vou dizer quanto é que custou o material, mas sem mais demoras, deixem-me deitar aqui a caixa, porque isto é discos, e discos é bastante, bastante pesado. Onde é que está o meu x-act? Para vos mostrar aqui o material, o material que eu vou colocar, vai, deixem-me colocar aqui assim que se calhar é mais fácil para vos mostrar. Como sempre, o material foi adquirido na Auto Parts, como vocês sabem, é o meu patrocinador, foi o meu patrocinador do .gt, preços fantásticos, entregam de um dia para o outro, lembrando, que cada compra superior a 15€, vocês recebem uns cupons, que eles colocam lá na tumba, e vocês recebem só os números para o sorteio do meu .gt. E ainda está em vigor, até ao final do ano, podem ganhar o meu .gt. Mas vamos lá, vamos lá ver o que é que eu mandei vir para o meu cup para travagem. Olha, óleo de travagem ATE Type 200, vocês já sabem que eu uso isto no meu Honda, em vários carros meus, e adoro este óleo de travagem, pautas de temperaturas para andar no lume, é impecável. Depois, pastilhas da frente ATE, combina com o óleo dos travões, e pastilhas de trás ATE. Porquê? Porque os discos também são ATE PowerDiscs, ah pois é, vou abrir aqui a caixinha, para vocês verem, deixa lá ver se eu, eu não queria estragar isto, eu não queria estragar isto, mas, tenho que rasgar aqui um bocadinho. Ai, até me dói o coração, vou só tirar um para vocês verem, ai, olhem só para este discozão. Ah pois é, ATE PowerDiscs, traz aqui todos os parafusinhos, traz aqui as caixinhas todas, traz aqui os parafusinhos novos, olhem só, ah pois é, ATE PowerDiscs, vamos lá meter o cup a travar, mas não ficamos por aqui. E para trás, pumba, só assim de fininho, mais ATE, mais ATE. Deixem-me abrir, vai para aqui, agora aqui, vou abrir aqui para vos mostrar também os discos de trás. Ai, as rasgas que acham isto, e me abriu-te. É por isso aqueles putos a receber os ar crescendo menos no Natal, não é? Deixem-me por aqui. E pronto, este vai ser o meu sistema de travagem, disco para trás, disco da frente, ATE PowerDiscs, vamos lá pôr o cup, vamos lá pôr o cup a travar. Ainda recebi aqui, a revista Turbo, que eles enviam nas encomendas, sempre uma revistazinha, para a malta estar atualizada. Maltinha do Aço, se vocês querem saber os preços, então eu vou vos dar os preços. Ora, discos da frente, estes aqui, PowerDiscs, 78€, o par, lógico. Discos de trás, estes aqui, também ATE, onde é que está o discos de trás? 44€, o par, lógico. Poli de travões, 15€. Pastilhas da frente, 33€. E pastilhas de trás, 25€ e 49€. Pela minha fatura, e pelo meu último cupão, é o 14605, ou seja, já existem pelo menos 14605 cupões na tomba para o meu .gt. Malta do Aço, obrigadão, espero que tenham curtido aqui o sistema de travagem que eu vou aplicar no meu cup. Claro que isto depois vai ser usado, o tadinho dele, num cartódromo, num autódromo, numa estrada do Aço perto de si. Fiquem bem, deixem-me só pôr o bicho a trabalhar. Está quase, está quase o meu pack todo feito, para pôr isto na oficina e começar a levar lume. Vá malta, fiquem bem, grande abraço e grande gás. E parabéns a mim, pá, dê-me os parabéns aí nos comentários, que é parabéns, pá. Grande abraço, malta, grande abraço, muito obrigado.